Todo mundo, o que deixar o like nesse vídeo vai passar em todas as provas na escola até o final do ano, então deixa o seu like! Tá tocando a sirene, Carol, simbora, embarca no caminhão, Carol, tá pegando fogo numa casa, Carol, vamos! Calma, 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 eu vou passar maquiagem, eu só vou passar maquiagem, rapidinho, rapidinho! Que passar maquiagem, Carol, vamos logo! E se tiver alguém filmando lá, não dá! Carol, blaga de mão da maquiagem, vamos, Carol, tá pegando fogo numa casa, embarca no caminhão, Carol, a gente tem que apagar o fogo, vamos, pessoal, sobe no caminhão, sobe, pessoal, sobe! Vamos, gente! Quis tartaruga, olha, peça umas tartarugas, vamos, vamos! Ah, mas eles estão devagar, hein? Sobe, 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 simbora, 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 simbora! Vamos que vamos, olha só, olha só os bombeiros pendurados aqui, Carol, galera, tá pegando fogo numa casa! Meu Deus do céu, tá pegando fogo! Eu pensei que era uma casa, mas é casinha de salva-vidas, Carol! Minha Nossa Senhora, ajuda a apagar casinha de salva-vidas aqui, Carol, ajuda aqui, bicho, Maria! Eu vou tentar apagar com o pé, porque eu esqueci o meu! Aí como é que você esqueceu o teu extintor, Carol? Vai, apaga com o pé, tá pegando fogo aqui, bicho! Cadê esses bombeiros? Roubando o caminhão! É ladrão, é ladrão de caminhão! Rouba o caminhão não, tio, ajuda aqui, poxa! Ajuda a apagar o fogo aqui, Carol! A pisa, pisa em cima, pisa! Ei, vocês não vão ajudar! Eles estão roubando o caminhão, Carol, não, eles não vão roubar, não, eles não vão jogar água, joga água! Vai, Carol, apaga o fogo! Eu vou pisar aqui em cima, vai! Carol, cuida pra não se queimar, minha Nossa Senhora, bicho, Maria! Galera, tá pegando fogo na casinha de salva-vidas, um salva-vidas aqui! Foi, eu não sei, o que ele foi fazer, Carol? Ele foi acender o fogão e ele botou fogo em tudo no fóssil! Mas nem tem fogão aqui, Carol! Esse é o problema, esse é o problema, não tinha fogão, ele botou fogo em tudo, olha só! Ele quis acender um fogão que não existe e botou fogo em tudo! Exato, exatamente! Meu Deus do céu, galera, olha, pegando fogo na casinha de salva-vidas, minha Nossa Senhora! Os bombeiros não ajudam esses filha da mãe, esses não servem pra nada! Eu vou te dar um tapa, rapaz! Ajuda aqui, poxa, você veio pra trabalhar, caramba, você veio pra ficar! Vou te apagar aqui, rapaz, vou te apagar, você ajuda ali! Galera, agora a gente trouxe aqui os bombeiros, todos esses bombeiros aqui são bombeiros que têm medo de fogo, todos eles vão ser treinados! Joga o fogo, Carol, joga o fogo, joga o fogo! Vamos botar fogo aqui, olha o fogo! Tá pegando fogo, bicho! Ih, tem meio um bombeiro ali, aconteceu! Vai, joga fogo neles aí, Carol, eles não podem ter medo de fogo, aqui é o local de treinamento, tá pegando fogo, bicho! Olha, olha, são uns fracote, rapaz! Vai, vocês são de nada, ainda bem que tá com roupa antifogo aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ainda bem que tá com roupa antifogo! Ah, mas eu não mandei ficar aqui no fogo, né? Oi, tá pegando fogo, bicho! Já terminamos o nosso serviço como bombeiro, galera! Terminamos, já apagamos do fogo lá, era só uma ocorrência que a gente tinha pra hoje, e eu vou te dizer, Carol, eu tô no carro muito melhor que você! Você vai começar de novo com esse assunto, jamais, eu tô muito melhor! Para, Carol, eu te digo que eu tô no carro muito melhor que você! Você sabe que todas as vezes eu fiz carro muito melhor, não tem? Que mentira, que mentira! E primeiro, antes de discutir isso, eu quero falar que isso aí não é roupa de bombeiro, isso é roupa de bombeira piriguete, isso é uma falta de vergonha na cara, isso é uma coisa feia, isso é uma coisa sem vergonha, isso é coisa de piriguete que gosta desse piriguete! Aonde que tu viu uma bombeira trabalhando com essas roupas, Carol? Tu não viu agora eu trabalhando com essa roupa e eu não sou bombeira? Tá, mas tem que ser uma bombeira decente, tem que botar a roupa de bombeira, não roupa de piriguete, isso é coisa de piriguete! Eu que sei, eu que sei o que eu uso! Então hoje nós vamos fazer uma competição de quem tuna o melhor carro, cada um vai ter que comprar um carro, um carro tem que ser um carro simples e barato, cada um vai ter que comprar um e aí depois cada um vai tunar e vocês aí nos comentários vão decidir quem tunou melhor, combinado? Vamos fazer o seguinte, máximo 5 mil reais que a gente pode comprar o carro. Não, não, pode gastar um pouco mais, pode gastar um pouco mais. Tá, vamos lá, vai comprar teu carro que eu vou comprar o meu. Não, 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 Pô, para, 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 o que é que é o que... Sai, 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 vai trocar de roupa, aí fica andando de bumbum empinado na moto, aí pensa que eu não tô vendo, olha isso aí, sai, sai, vai trocar de roupa, vai, vai trocar de roupa agora, você vai botar uma saia, vai. Eu tô indo comprar um carro agora, tem que ser um carro simples e barato e a Carol vai ter que comprar um carro simples e barato também e nós dois vamos fazer uma competição De quem deixa o carro mais bonito Sério, vai ser muito legal Porque hoje nós vamos comprar também a nossa casa na favela Porque na favela tem baile funk quase todo dia A Carol gosta muito de baile funk E eu gosto de baile funk também Então nada melhor que ter também uma casa na favela Pra gente sempre poder participar dos baile funk Eu já comprei o meu carro Comprei essa saveira aqui, galera Tá um pouco quebrada, mas eu vou tunar toda ela Olha só isso aqui, ó Tá quebrado aqui Tá um pouco quebrado aqui atrás Olha quem chegou aí Olha aí o carro que eu consegui Comprou, mas comprou quebrado também, Carol? Deixa eu ver Ah, mas que coisa, hein? Eu sabia que quando eu tava tentando tirar do estacionamento Eu tinha dado uma batidinha Eu não sabia que tinha estragado Tu andou 5 metros com carro e já quebrou, Carol O que que é isso? Você não para desse piriguete, Carol Você tira uma roupa de piriguete e bota outra roupa de piriguete Você mandou trocar, você mandou trocar Eu coloquei outra roupa Mas botou pantufa, quem que dirige de pantufa? O que que é isso? Para! Bom, então galera, olha só Nós temos dois carros original Tem o Gol aí da Carol Totalmente original E tem a minha Saveiro aí, ó Totalmente original Não tá nada modificado Tá quebrado Tá um pouco estragado Então os dois vão ter que modificar E vamos ver quem vai conseguir fazer o melhor carro, né Carol? Porque é claro que vai ser eu Porque eu sempre faço os melhores carros Que não, conta mentira Vamos fazer o seguinte Eu aposto que o meu som vai ser mais forte que o seu Ah, porque vai ter isso também Como a gente vai comprar uma casa na favela E na favela sempre tem encontro de som Hoje mesmo vai ter um encontro que vocês vão ver A gente vai tunar os carros Deixar eles na hora e botar som Para nós chegar no encontro de som arregaçando Chegar no encontro de som metendo pancadão Que vocês vão ver tudo hoje Lembrando, se você não se inscreveu ainda Se inscreve agora aqui no canal Para você receber todo dia mais vídeos Se inscreve e clica no sininho Já se passaram algumas horas E eu tô esperando a Carol chegar E vocês vão ver como que ficou o meu carro Olha pra isso, sério Merece muito o like no vídeo Eu peguei uma caminhonete, uma Saveiro Toda quebrada Toda ferrada Olha como tá bonito Olha a roda que eu coloquei Olha só o som aqui no porta-malas Olha isso aqui, galera Ficou demais Cadê a Carol? Olha, tá vindo a Carol aí, ó Opa, cheguei Olha o carro da Carol Estaciona aí Deixa eu botar aqui na frente Vai, bota lá pra frente Bota pra lá Vai bater aí Bota pra lá Vem cá, vem cá conhecer meu carro Antes de vocês conhecerem a nossa casa na favela Que a gente comprou Vocês digam aí nos comentários Quem merece o prêmio do melhor carro? Olha só Mudei banco Mudei volante Botei som Botei roda Rebaixei também, Carol Rebaixou E botou som, Carol Olha que mudei banco Botei som Olha o banco Olha que banco bonito Olha a porta-malas aí Olha o som que eu coloquei Tem nada aqui, Carol? Como não tem nada aí? Tem nada aqui, tá vazio Deixa eu sair aqui Que jeito, não? Que que é? Tá vazio, Carol Ai, que coisa Eu esqueci de parafusar o som Eu não acredito Eu perdi o som Você não botou som Perdeu Não botou o parafuso No som Perdeu o som Tá, você não vai poder participar do racha de som De noite vai ter o baile funk E vocês vão conhecer a nossa casa agora Lembrando que tem um outro vídeo muito legal Que é esse vídeo que tá aparecendo agora aqui na tela Que é o vídeo Que eu briguei na escola Por causa de carro É um vídeo muito legal Um vídeo muito engraçado Se você ainda não assistiu Assista depois aqui na descrição Tá escrito aí Briguei na escola É um vídeo que quase um milhão de pessoas já viram Se você não viu ainda Só você não viu Assista depois Que vale a pena, né Carol? É, é verdade Bora, bora subir Ó, botaram uma tiazinha pra cuidar a entrada Ó, isso aí Que bom que botaram a dona Anastácia Anastácia Cuidando aí, ó Galera, a nossa casa aqui na favela Que a gente comprou É lá no topo, galera A gente comprou uma casa muito da hora, né Carol? Hum, vocês vão gostar demais Vai dar pra fazer muita festa lá E o melhor de tudo Que a gente ter uma casa aqui A gente vai poder participar de tudo Quando ter baile funk Vai ser muito da hora, né Carol? Com certeza A gente vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo O único problema é que não tem garagem, né? Vamos ter que subir a pé Tem que deixar os carros aqui, ó Nossa casa é tão no topo Que tem que subir aqui, ó Aqui, pega a escadinha aqui Vamos, vamos, Carol Vamos na correria Vamos, Carol Tem que subir Já tô cansando Tamo chegando, Carol Tamo chegando É cansativo, mas tamo chegando Aqui não é nada fácil pra chegar É bom que ninguém nos rouba, Carol Nunca ninguém vai roubar essa casa nossa aqui, ó Porque é difícil de chegar Olha, galera Olha aqui Por que que eu quis comprar essa casa aqui, ó Máquina de refrigerante De grátis Nunca vai ter que pagar na vida Coca-Cola Sprite Tudo grátis Olha o tamanho da cama Dá pra dormir As 38 pessoas Tá, não tanto Mas as 8 pessoas Dá pra dormir nessa cama Nossa, da hora, né? Olha o fogãozão Olha a TV peça um cinema, galera Olha isso aqui, ó Tá, tudo bem A casa não é muito grande Mas olha a vista Olha a vista, ó Olha lá Ver tudo lá embaixo, ó Coisa bonita, hein? É, nossa Sensação Só, mas no banheiro tem que mijar aqui pra fora mesmo, viu, Carol? Quando você quiser ir no banheiro Tem que usar a planta aqui Essa aqui é a planta pra mijar É planta mijatória Você mijar aqui na planta, tá? E o que que a gente tem aqui em cima? Aí tem a laje, viu, Carol? E se você quiser fazer cocô Aí tem que fazer que nem gato ali na terrinha da planta, tá? É, cara É, mas é o jeito Olha aqui Fazer churrascada aqui, ó Ah, festa na laje Já vem com fogo, ó Já vem com fogo aqui na planta também pra usar de banheiro Olha só, galera Olha só isso aqui, ó Olha, Sky aqui, ó TV aí, só Tá vendo? O que que é isso? Hoje é festa na laje, né? Já está de noite Aqui na favela é sempre assim, ó Aqui na favela é sempre rolando a festinha O pessoal aqui tomando café Isso aí, né? Café não Isso aí é dólar Guaraná, rapaz Nossa Senhora Vichemaria Cara feio Olha aqui, Carol O cara tá todo furado, tá todo feio Feioso aqui, ó Olha isso aqui, Carol Minha Nossa Senhora Vichemaria Nossa Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Isso é uma pouca vergonha Aí batendo É aniversário de quê, rapaz? Mas você tá velho, hein Tia, até aniversário Vai Parabéns pelos 200 anos Coitado dele 200 anos 200 anos Coitado Ele tá gostando da música Olha só, ó Ó, galera Aqui, ó Essa aqui tem mais som que eu Vou ter que aumentar meu som, galera Ih, galera Ih, não, não Tem muito mais som aqui Olha o tamanho disso aqui Ih, rapaz Olha a quantidade de alto-falante Tem aí, ó O meu só tem 4 aqui Galera Se vocês acham que eu devo Botar mais som na minha saveira aqui Diga aí nos comentários Com certeza, né? Qual que ficou melhor O meu carro ou o carro da Carol Qual que ganhou O que que você tá fazendo, rapaz? Vai-te embora daqui, rapaz Você até Olha esse povo Tá alouquecido, ó Olha só Mas eles são bem obedientes Quer ver? Todo mundo se abaixando agora Vai lá Abaixando O que que é isso? O que que é isso? Eu, mas aqui, ó É que eles obedecem tudo que tu fala pra eles A gente chegou na favela E já estamos mandando na favela, hein? É Vocês tão vendo, galera? Bom, galera Pode clicar num desses vídeos Que tá aparecendo agora na tela Clica aí E assista Pode clicar pelo celular agora mesmo Um dos vídeos é a briga na escola Que eu falei antes Que vale muito a pena você assistir E tchau! Tchau!